Para Roda Capoeira Eu não paro, eu já disse que não, só para essa roda se o mestre mandar Aí eu jogo um capoeira, aqui em qualquer lugar O meu mestre foi seu bimba, criador da regional Eu falei, para Roda Capoeira, o cara vai ter que parar Aí eu não paro, eu já disse que não, eu só para essa roda se o mestre mandar O pago barco em luna, mas não joga assim fechado Não é jogo de moleque, isso é jogo de formato Eu falei, para Roda Capoeira, o cara vai ter que parar Aí eu não paro, eu já disse que não, só para essa roda se o mestre mandar Eu falei, para Roda Capoeira, o cara vai ter que parar Aí eu não paro, eu já disse que não, só para essa roda se o mestre mandar Esse bimba não morreu, esse bimba não morreu, isso é muito natural Ele está em qualquer roda, se o jogo é regional Eu falei, para Roda Capoeira, o cara vai ter que parar Aí eu não paro, eu já disse que não, só para essa roda se o mestre mandar Para Roda Capoeira, o cara vai ter que parar Aí eu chefe de polícia, o barulho está formado Tem um cara lá na praça, batendo nos seus soldados O capitão saiu correndo, tem neste estado esmaiado Se acabar com a de direita, meu Deus, não me faça confusão Como pode ser um salgada, batendo num batalhão Mas esse cara é diferente, não se pode segurar Mas essa aqui nem é gente, e vem lá de Mangangá Os briga se passa reforço, chame um água riqueira Ele é filho do demônio, é de Zoro Capoeira Chora a viola, chora a viola, chora a viola, viola Chora a viola, ei, chora a viola Chora a viola, chora a viola, viola Viola boa, eu toquei no Ceará Viajei para o sertão, minha viola eu deixei lá Eu comprei, foi na Bahia, no mercado popular Chora a viola, chora a viola, chora a viola Chora a viola, chora a viola Me leva morena, me leva, me leva pro seu pagador Me leva morena, me leva, que hoje faz frio, amanhã faz calor Movimento Pelo Homem Ai me leva morena, marseira me faz um nequinho, me chama que eu vou Vela morena, me leva, que hoje faz calor Foi vermelho 27, foi vermelho 27, é vermelho da Bahia Foi aluno de seu bimba, joga de novo, joga de guia Você é boa tradição, você é boa tradição Na capoeira regional, onde bimba ensinou É jornalada Bahia Foi vermelho 27, foi vermelho 27 Ele é mexe tradicional, na roda de capoeira Seu vermelho não corre do pau, serra pau, serra madeira Ei, a turma do bimba tem boca com oeira Serra pau, serra madeira Ei, a turma do bimba não faz besteira Serra pau, serra madeira Esse é Itapuã, vem de lá da ladeira Serra pau, serra madeira Ei, aquele é seu paulão, não faz besteira Serra pau, serra madeira Foi no tempo de mamar, foi no tempo de mamar Quando eu era pequenininho Minha mãe me disse, filho, toma esse lente um pouquinho E agora fui crescendo Me meti na badeagem Capoeira é amor, mas também é falsidade Seu vermelho é meu brother, ensinou a malandrar Manoel dos remachados A rejona ele criou Num aposta com a parteira Nesse bimba estourou, camarada Aguas de beber E na falsidade E na falsidade Galo cantou Galo cantou Galo cantou Galo cantou Galo cantou E po corocou E pocou Galo cantou Evota a pro mundo Evota do mundo Camara Tchau